Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim, se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus à multidão Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama Ao contrário, coloca-a no candeeiro a fim de que todos os que entram vejam a luz Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto E tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis Pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais E aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, que tremendo, né? Ninguém acende uma luz dentro de um caixote Ninguém acende uma luz, coloca debaixo da cama Ninguém acende uma luz e depois põe uma vasilha para tampar a luz Nada A luz está lá em cima E o interessante também é que a luz dissipa as trevas De verdade, a luz dissipa as trevas É o bem que vence o mal É a vida que vence a morte É a verdade que sobrepõe sobre a mentira Que vence a mentira Então, o interessante também da luz é que quando você entra numa sala Quando você entra num lugar que tem uma luz acesa Ninguém olha para a luz Se você olhar para a luz, até ofusca a sua vista Então, a luz ilumina o que está em volta Assim também somos nós Nós somos chamados a ser luz Não para as pessoas ficarem olhando para nós Porque ninguém olha para a luz Mas a luz, ela clareia A luz, ela dá sentido A luz, ela deixa tudo claro E isso é tremendo Assim eu sou chamado Eu sou chamado para ser luz na vida das pessoas Você também é chamado a ser luz A iluminar A dar força para aquele que está caído A levantar aquele que está caído Nós temos que ser luz na nossa casa Na nossa comunidade No nosso trabalho Nós temos que fazer a diferença As pessoas têm que olhar para nós E ver em nós o amor A ternura E nós somos humanos, é claro Nós temos as nossas dificuldades Nós temos os nossos pecados Nós temos as nossas limitações Mas nós temos a força A graça E a luz que vem de Deus Ou glória A graça A graça A graça E a luz que vem de Deus Que está caído